Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Me Atraiu, da cantora Gabriela Rocha, ok? Então a música está em sol maior, né? E a gente vai pegar ela aqui, tá? Facinha de tocar, dei uma facilitada nos acordes, já tem muita gente tocando difícil aí, né? Então, vamos pegar ela aqui de um jeito mais tranquilo para você tocar, tá bom? Se você quiser ser meu aluno, link na descrição, ok? E não esquece também de se inscrever no canal aí e comentar nesse vídeo de onde você está me assistindo, ok? Qual cidade, qual estado e tudo mais, tá bom? Vamos lá, então? Introdução, tá? Dó, Ré, Sol com Si e Dó. Aí entra aqui, né? Ainda no Dó. Eu poderia estar, beleza? Ré em qualquer outro lugar. Dó, Ré, Mas tua glória me atraiu, Sol com Si, tua presença me atraiu. Dó, Dó de novo. Tentei me esconder, por medo de não viver. Dó, Ré, Mas tua glória me atraiu. Dó, Sol com Si, tua presença me atraiu. Dó, 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 Ok? Aqui, você pode fazer uma pulsaçãozinha mesmo, tá? Bem simples, tá vendo? Beleza? Aí, ó, ainda nessa pulsação, ó, você pode vir na outra parte, né? E que essa... Dó, Ré... Dó, Si menor, Mi menor e Ré, tá? Eu vou fazer devagar aqui, ó, porque a sarsa pegou fogo e não se consumiu. Dó, tá? Dó, Ré e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Dó, Si menor, e o meu coração queimou até que descobri, aí vai ser Mi menor, que um dia em tua presença Ré vale mais que Mil. Continuando, tá? Que aí é a segunda vez, e que a sarsa, sarsa, né? Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia, hein? É aí essa parte que vai mudar, né? Que um dia, hein? É, um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Mil. Aí eu vou passar esse detalhe aqui mais pra frente agora, tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Tá? Pra você ver o tempo, ó. Beleza? Aí agora a gente vai pegar esse finalzinho aqui, tá bom? Esse finalzinho do vale mais que Mil, vai ser aqui, ó. É, mais que Mil. Então, ó, Dó, tá? Sobre o Dó você vai fazer, ó. Mi, Fá sustenido, Sol. Ok? Aí vai ter aqui, ó. Sobre o Ré, tá? Vai ser... Vai ser aqui um Fá sustenido, tá vendo? Aí vai fazer, ó. Sol, Ré, Mi. Eu vou passar a base primeiro. Então, é um Dó, vale mais que Mil. Um Ré. Sol com Si. E um Dó, tá? Agora eu posso falar o que vai acontecer aqui agora. Então, é mais que Mil. Aí, sobre o Ré, você vai fazer, ó. Tá vendo? Então, ó. Tá, caiu aqui. Vai esperar um pouquinho pra fazer, ó. Sol, Fá sustenido, Ré. Beleza? Fá sustenido, Mi. De novo, ó. Mais, Fi, Mil. Ok? Você pode fazer oitavado também, que fica bom, né? Beleza? Bom, o que vai acontecer aqui? Vai repetir a música toda de novo, tá? Eu não vou repetir aqui, ou vou? Vai, vamos dar uma passada nela, então. É... Beleza? Aí entra. Eu poderia estar... Beleza? Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Por medo de não viver. Mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Aí entrou essa parte da sarsa, né? Que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia, hein? Tua glória, um dia... Vale mais que mil. Me errou na letra. E a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia, Tua glória, um dia, Tua glória de novo. Vocês vão fazer a Vale mais que mil. E a gente vai fazer a Vale mais que mil. E aí, ó... Bem facilitado, tá? Ok? Agora a gente vai pra outra parte agora. Aí agora vai vir uma passagem que vai emendar com Vale mais que mil. Vai fazer... Vale mais que mil. E aí, ó, sobre o Dó ainda, ó. Ok? A gente vai pegar essa parte aqui agora, tá? Então, é Dó, Ré, Mi menor e Sol, ok? Então, vai ficar aqui, ó, sobre o Dó. Então, ó, Mi, Sol, Lá, Si, Lá, Sol. Agora, sobre o Ré. Ré, Fá sustenido, Lá, Lá. Sobre o Mi menor. Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Sol. E aí, sobre o acorde de Sol, vocês vão cair no Fá sustenido. Depois, um Lázinho aqui de lambuja. De novo. Ó, devagar, ó. E aí, ó, vai ter a parte aqui, né? Atraídos pela tua presença. Vai ser essa mesma sequência, tá? Dentro dessa sequência ainda, vai fazer, ó. Ó, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. É só isso aqui, vai repetir várias vezes, tá? Beleza? Dó, Ré, Tarará, Mi menor, Tarará, 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 Tarará. Aí, depois que repetiu tudo isso, volta, tá? É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu, tudo mais, né? Ok? Vamos dar uma olhada aqui que até eu tenho que ver agora. Que eu acho que eu tô quase perdido. Continuando. Aí vai cantar, então, de novo essa parte, tá? É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. Tarará, 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 Tarará. Aí, repete. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz se saiu, um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Aí vai ter aqui, ó. Que um dia contou a glória. Um dia contou a glória. Vale mais queim. Vai ter sempre essa parte, tá? Chegou aqui, dá uma caída, tá? Aí são esses acordes aqui, ó. Dó. Que é uma ministração que ela vai fazer, né? Ré. Sol com Si. Dó. Repete de novo. Dó. Ré. Sol com Si. E Dó. Aí, em cima dessa sequência, vai cantar. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apaga. Aí volta. Essa chama não se apaga. Só isso, tá? Até o final, tá? Então, ó, Dó, essa chama não se apaga e não se apagará, Ré, essa chama não se apaga e não se apagará, beleza? Sol com Si, essa chama não se apaga, aí ó, voltou pro Dó, repete o Dó de novo, essa chama, e assim vai até o final, tá bom? Depois vai rolar a administraçãozinha no final, que é essa mesma sequência que eu acabei de tocar até finalizar a música, tá bom? É uma música relativamente fácil, tá? Não coloquei muitos detalhes, que é justamente pra você que está iniciando, conseguir tocar e desenvolver a música aí tranquilamente, tá bom? Bom, lembre então também que tem a questão dos tutoriais patrocinados, tá? Basta me chamar aí, pedir meu contato nos comentários, alguma coisa assim. E aí, a gente pode fazer aí também o tutorial aí, conforme o seu gosto aí, e você me ajuda e eu te ajudo também, tá bom? Link na descrição do vídeo, ok? Lá no meu site, tem todos os meus cursos, tem o curso VIP, pra você poder estudar comigo, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!